Foi uma noite feliz, que assim a vida aproxima, bem lá na casa do Dima, onde ele me sentia a vontade, com telúrias de verdades e de fatos comoventes. Aqueceu a minha mente nesse verso desejado e eu fico muito obrigado por tudo que tu serviu, pois quem não viu, não assistiu o quanto esse peixe sagrado. Tinha um molho, tem por cima um pouquinho de pimenta que quem não é taura, não aguenta, tu sabe, vem o repuxo. É taura e tu é gaúcho do mesmo lado que eu leio, embora tudo que eu tenho é a forma do pensamento em dizer um agradecimento a ti, Matilde, eu convém. Obrigado, Leandro, pelo convite, afinal. Pois esse fulano de tal, mais que taura, que eu me arrimo. Do Dimas eu sou o primo e primo de tu também. Opa! Porque afinal, quem vai, também vem. E se assim cumpre-se o ditado e eu fico muito obrigado, afinal, tudo bem como vem. E encerrando esse verso, eu fico aqui agradecido. Ao belo casal de amigo e ainda por cima, parente, duas aulas sangue quente contida num só sentido, porque quem não sabe o que é amigo, não sabe o que é ser gênero.